Olá, que alegria estar com você, começando o nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, começando a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil, me acompanhando via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Estamos iniciando a Semana da Mulher, porque no próximo dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, então nós vamos falar sobre o papel dela na política e vou receber via Meet a deputada de Minas Gerais, Chiara Bondini, para falar sobre a importância da participação das mulheres de valores na política. Também vamos falar sobre a grande estreia da Noite de Louvor, que esse ano completa 10 anos, por isso vou receber aqui o nosso querido cantor católico Diego Fernandes, para falar da sua participação e também da Noite de Louvor. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Então vamos dar oficialmente as boas-vindas a ela que vem lá de Minas Gerais, via Meet. Ela é deputada por Minas Gerais para falar sobre as mulheres na política. Chiara Bondini, seja muito bem-vinda, viu minha querida? Boa tarde, boa tarde Carol. Muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço, viu? A gente sabe que você está bem conhecida por ser a mais nova mulher, não é isso, na política. Então eu sei que quem às vezes está ligando agora a televisão vai ver o seu rostinho, mas vai entender todo o papel que você está fazendo, que é muito importante. Então obrigada por encaixar aí na tua agenda e ficar com a gente para conversar um pouco aqui, viu? Eu que agradeço, exatamente. Sou a deputada mais nova do Brasil e é um privilégio falar com vocês. E tem desafio sendo uma mulher, ainda sendo mais nova? Eu queria que você contasse até um pouco como foi esse teu ingressar aos 21 anos, não foi isso? Exato. Eu entrei quando eu fiz essa campanha para deputada, eu tinha apenas 20 anos e na Constituição fala que o deputado para tomar posse tem que ter 21 anos. Então eu fiz meus 21 anos no dia 22 de fevereiro, foi quando eu tomei posse. Meus colegas parlamentares tomaram posse dia 1º de fevereiro, a casa ficou 20 dias aí com deputada a menos e no dia 22, quando eu completei 21 anos, aí eu tomei posse. Então realmente batendo esse recorde aí de deputada mais nova, meu caso foi julgado até pelos ministros do TSE. Mas é isso, ganhamos e estamos fazendo um bom trabalho, graças a Deus. Querendo ou não, a gente acaba enfrentando alguns desafios devido à idade, devido a ser mulher. Eu falo que o político ainda tem uma figura, as pessoas têm a figura de um político que normalmente é um homem, um homem mais velho, um homem mais experiente e eu acabo indo na contramão desses dois fatores. Mas eu tenho muito diálogo, eu tenho muita tranquilidade, muito respeito e com isso eu vou quebrando possíveis tabus que as pessoas têm ou possíveis desconfianças de que eu não tenho ainda capacidade. Como eu, desde nova, acompanho meu pai, o deputado Eros Biondini, eu já tenho total conhecimento da política e aí a gente vai devagar, com diálogo, com respeito, com discursos, mostrando que a gente está preparado. Que legal. Chiara, bom, você então tem esses desafios, mas pelo jeito você lida super bem com isso e já tem algo a teu favor pelo fato de ter conseguido entrar na política tão nova. Eu queria entender um pouco como que foi que você despertou isso. Você citou o seu pai, mas o que é que te motivou a entrar mesmo para a política? Porque uma coisa é admirar o pai como pai mesmo, né? Pelo vínculo de sangue. Mas outra coisa é enfrentar isso no dia a dia que não é fácil. Nós temos muitos desafios no Brasil. Como que foi para você essa caminhada? Então, Carol, como você falou, tenho meu pai em casa, né? Primeiro é isso, um exemplo que eu tenho dentro de casa. Minha família é muito unida, então desde muito nova, eu caminho com meu pai, eu viajo com meu pai, eu rodo o estado com meu pai. E aonde eu vou, aonde eu chego, sempre tem pelo menos uma pessoa que pega na minha mão e fala, obrigada pela existência do seu pai, obrigada pelo seu pai estar na política, porque se não fosse seu pai, a minha filha teria abortado, se não fosse seu pai, meu filho teria morrido para as drogas, se não fosse seu pai, esse hospital estaria de portas fechadas. Então, foram muitos anos rodando o estado de Minas Gerais e entendendo como a política, quando usada de forma benéfica, ela traz muitos benefícios para a população. E foi vendo esse tanto de testemunhos, esses tantos de pessoas que se emocionam por falar do meu pai, você enche uma sala, várias salas, com pessoas que foram realmente resgatadas pela política dele. E isso foi me cativando. Só que, paralelo a isso, eu tinha a minha geração desacreditada com a política. Pessoas que estavam ingressando na política, que eram contra o que eu acredito, contra os meus valores, contra eu que sou católica, que tenho princípios e valores. Então, eu tinha uma geração que estava desacreditada, uma geração que estava abandonando a política. Eu vendo que a política estava ficando, na maior parte, em mãos de pessoas que não comungam dos meus valores, e eu entendi que eu tinha que estar ali dentro para defender e lutar pelo que eu acredito. Paralelo a isso, também, eu entendo como o meu chamado, como a minha missão e a minha vocação. Em oração, nós que somos católicos, né? Eu imagino que todos que estamos assistindo são católicos, a gente sabe que Deus tem um chamado e uma vocação para cada um. E no meu discernimento, junto com o meu pai, com o meu padrinho, o Diácono Nelson Corrêa, eu entendi que esse era o meu chamado e a minha vocação. E aí, quando é chamado, a gente não pode negar, né? A gente tem que ter coragem de enfrentar. Por mais difícil, por mais lágrimas que tenham, por mais desafiador que seja, se Deus nos convocou para essa missão, a gente precisa colocar aí a nossa roupa, a nossa força, a nossa armadura e ir para o embaixo. Então, isso me conforta, a oração vai me confortando. Nossa, fico feliz de ouvir isso, viu? Porque, além de nós termos, igual você falou, esse estereótipo aí de políticos, políticos homens, nós temos também que enfrentar as leis, ou melhor, as regras sociais e ainda tendo os valores. Como que você lida com isso, né? Eu já vou entrar na questão da mulher, mas eu quero abranger essa parte mais dos valores católicos. Eu sei que você é defensora da vida, vejo que você se posiciona diante disso. Como que você se prepara? Você usa de argumentos? Como que é o teu discurso no dia a dia para que você consiga, com esses valores, convencer as pessoas que estão ali? Então, Carol, eu estudo muito, né? E além de ter caminhado com meu pai e ter testemunhos, por exemplo, no meu gabinete hoje eu tenho três assessores que são ex-dependentes químicos, pessoas que foram recuperadas das drogas, estavam nas ruas, estavam em uso de drogas e a gente, então, através do projeto do meu pai, do nosso grupo de oração Mundo Novo, as pessoas passaram pela clínica de recuperação, foram recuperadas e hoje trabalham conosco aqui no gabinete. Então, além do teu testemunho prático, dos meus valores, que eu aprendi na igreja, que eu cresci aprendendo, eu estudo muito sobre todas essas áreas. E é muito difícil, como você falou. Em um ano de mandato, eu já vi o STF querer liberar as drogas, eu já vi tentativas também de liberar o aborto, discussões aqui na Assembleia de Minas para ter ideologia de gênero nas escolas, para ter linguagem neutra, isso vai machucando a gente, né? Eu fiz a primeira audiência pública que foi para falar contra o aborto, foi eu que nasci em alguma Assembleia do Brasil, foi eu que fiz, eu que promovi aqui em Minas Gerais, na Assembleia de Minas, na audiência pública contra o aborto, e a gente usa muito da tribuna, a gente usa muito da nossa voz para a gente tentar aí colocar os argumentos, depender do que a gente acredita, porque realmente, infelizmente, tem muitas pessoas, muitos parlamentares que querem destruir aquilo que nós acreditamos, a família, os jovens, querem colocar os jovens nas drogas, querem destruir os valores das famílias, querem liberar o aborto, né? Que para nós é um assassinato, é o crime pior que pode existir, como dizia Madre Tereza, né? A gente coloca a mãe como assassinas. Então, enfim, é doído, são valores que nos machucam, mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter entendimento, a gente tem que ter domínio para a gente poder usar a tribuna para falar. Inclusive, é até um exemplo, né? No dia 6 agora, vai voltar para o STF a discussão da liberação do uso das drogas. Isso é de doer o nosso coração e a gente faz o que a gente pode, para tentar convencer e influenciar outras pessoas, outros jovens, de que os nossos valores são os valores corretos, de levantar uma geração de valores e princípios. A gente fala que hoje o presente é deles, mas o futuro é nosso. E também ter argumentos para a gente conseguir barrar que pautas contra o que a gente acredita venham a ser votadas. Eu digo um exemplo também, há pouco tempo, que o presidente, que a ministra, queria aumentar o tempo de que era possível fazer aborto em casos já permitidos na lei. Hoje o aborto só pode ocorrer até os três primeiros meses, depois se passa um parto. E aí a ministra queria aumentar esse tempo até os nove meses e a posição de vários parlamentares que usaram a tribuna, que usaram suas redes sociais, fez com que em menos de um dia a ministra voltasse atrás e tirasse essa nota, essa conclusão. Então a gente tem que usar a nossa voz para que a gente defenda o que a gente acredita. Eu acompanhei, dei graças a Deus que isso aconteceu, mas me preocupa também pelo fato de, enfim, estarmos discutindo isso ainda, né? Como você falou, ainda temos uma tolerância que para nós não é tolerável, né? Três meses de gestação. Enfim, mas eu sei que isso é uma outra discussão. Mas, Kiara, com relação à tua participação como mulher agora, tá? Daqui a pouco eu vou ter que ir para um intervalo, então eu vou fazer a pergunta. Se não der tempo de você responder, você vai voltar aqui comigo. Mas você, como mulher aí, você sente que algumas pautas, você está meio que sozinha? Ou você tem o apoio aí internamente de outras mulheres? Como que é isso? Ou não necessariamente? Como que funciona? Então, Carol, eu falo muito isso, né? Sempre me perguntam a dificuldade de ser mulher na política, como é difícil. E, de fato, é complicado. E perguntas eu sofro muito preconceito. Muitas das vezes eu sofro mais preconceito das próprias mulheres. Porque a maioria das mulheres que aqui estão no parlamento são mulheres que têm valores diferentes dos meus. São mulheres que querem destruir aquilo que eu acredito. Então, eu me sinto muitas vezes sozinha. Me sinto muitas vezes com colegas parlamentares poucos e homens. Mas, enfim, a gente enfrenta isso de peito aberto. Eu não tenho medo. Teve uma vez que eu fui votar contra um projeto de uma deputada da esquerda. Eu estava sozinha votando e tive por parte de uma assessora de uma parlamentar xingamentos de forma muito baixa. Mas eu lido bem, eu enfrento. Eu tenho total convicção dos meus valores, convicção do que eu acredito. E aí eu vou e voto e me preparo para enfrentar. Mas, como eu disse, eu me sinto nessa solidão da mulher com valor, da mulher com princípios, da mulher católica, cristã, de direito e conservadora. E você acha que, por exemplo, a mulher tem uma visão diferente da visão do homem para propor o que é necessário de mudanças também? Ou os homens conseguem enxergar com facilidade? Com certeza. Eu acho que os homens e as mulheres têm papéis importantes, são olhares diferentes. Eu não consigo dizer que um é superior ao outro. Pelo contrário, eu acho que cada um no seu talento, na sua forma de olhar, na sua forma de conduzir. Eu tenho colegas parlamentares aqui que são excelentes parlamentares. Eu sempre falo que, na verdade, o eleitor não tem que votar pelos sexos, tem que votar pelos valores e votar pelo que aquele candidato, aquele parlamentar, ele faz de concreto no que acredita. Mas eu acho que a mulher tem um olhar de cuidado, um olhar de mãe, um olhar de dona de casa, um olhar que a mulher tem. A gente fala que uma mulher edifica a sua casa, uma mulher sábia edifica a sua casa, e mulheres sábias edificam uma nação. Então, a gente tem que trazer essas mulheres que têm nossos valores para estarem junto com os homens que também têm nossos valores, para que a gente consiga olhar de olhares diferentes, de visões diferentes, para a gente fazer uma política que a gente acredita. Eu, por exemplo, sou contra cota para a mulher, porque eu acho que o importante mesmo é a mulher entender o seu papel, a mulher entender a sua função, querer estar ali, se ela sentir que aquela é a sua chamada, a sua vocação, e colocar pautas e projetos que sejam de agrado da população. E como eu disse, a gente traz os homens que acreditam nos nossos valores, e mulheres, eles se complementam, porque o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Com certeza. Kiara, vou pedir para você ficar um pouco mais comigo, mas a gente vai sair para um intervalo, e a gente volta falando sobre o papel da mulher na política. Enquanto isso, você fica com imagens de Crato, no Ceará, e você me acompanhando pelo canal 39.1. A cidade está no Cariri Cearense, é conhecida como o Oásis do Sertão, com condições um pouco mais úmidas de clima. Já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco ao Vivo, para você em todo o Brasil. Já já eu continuo a nossa conversa de mulheres na política, mas por enquanto quero te convidar para o nosso próximo evento, lá em Minas Gerais. Olha só, falando de Minas Gerais, Divinópolis, vai nos receber com muito carinho, com muita alegria, no primeiro Evangelizar é Preciso, Divinópolis, que será no próximo dia 16 de março. Está chegando, é um sábado, com este tema, Reveste-me da Armadura de Deus. A partir do meio-dia, a gente já começa a transmissão, inclusive, pela TV Evangelizar. E você que está comigo aqui me acompanhando, se ainda não fez a sua inscrição, faça para você nos encontrar lá. Estaremos juntos numa tarde com muita oração. Vai ter o momento das Capelinhas de Jesus da Santa Chagas, com muitos testemunhos fortes que mexem com a nossa fé. Teremos Santa Missa, teremos o momento com o Padre Christian Shankar, e o Padre Reginaldo estará de braços abertos, acolhendo a cidade de Divinópolis, e todos os mineiros que estarão presentes. As camisetas já estão à venda, então aparece o telefone aí para você ter mais informações. E também os três endereços que nós temos nas camisetas. Livraria São João Paulo II, na Rua Goiás, 1129. Livraria Mãe Rainha de Divinópolis, Rua Antônio Olímpio de Moraes, número 600. E pela Rádio Div FM, Rua Maranhão, 400. E mais informações pelo telefone 037-2101-7913. Então espero você, hein? Dia 16 de março, no primeiro Evangelizar é Preciso Divinópolis. Agora nós estamos na Semana da Mulher, abrindo a Semana da Mulher. Em breve a gente vai ter o Dia Internacional da Mulher, não é? No dia 8. E por isso nós começamos falando de um tema tão importante, que é o papel da mulher na política. E eu estou falando com a deputada que é a mais jovem do país. E ela está em Minas Gerais, ela é deputada estadual por Minas Gerais, a Chiara Biondini. Minha querida, a gente falava antes sobre alguns desafios, não é? E agora eu te pergunto o seguinte, que projetos você considera que são a base, a estrutura da sociedade, que são importantes, de repente, para outros projetos maiores? E por ali você vai fazendo as suas propostas? Então, pode dizer que eu acho que as duas áreas que eu acho hoje mais importantes de projetos para o futuro, para o Brasil caminhar cada vez mais para frente, é tanto a geração de emprego, projetos para conseguirem aumentar o emprego do nosso país, para valorizar o empreendedorismo, para contribuir com a empregabilidade do nosso país, e também, sem sombra de dúvidas, a educação, né? A educação é uma importante ferramenta, a educação é o que move aí o futuro das novas gerações, então eu acho que cada vez mais a gente tem que ter uma educação mais atualizada, uma educação mais inovadora. Eu tenho um projeto de lei, por exemplo, de colocar a educação financeira nas escolas, para que os jovens possam ter acesso ao dinheiro, possam ter acesso a esse domínio desse assunto. Então, eu acho que o que move hoje o futuro, né? Claro que tem várias outras áreas que são importantes, mas na minha visão, assim, para o Brasil cada vez é crescer mais a educação financeira nas escolas, a educação digital, para aquelas pessoas que têm, sei lá, 50 anos, 60 anos, pessoas com a idade um pouco mais avançada, não caem em golpes, não tenham perdas de dinheiro pela internet, enfim, então eu acho que a educação e a geração de emprego e do empreendedorismo, principalmente na juventude, é o mais importante. Perfeito. Agora, quando a gente fala, você falou um pouco da nossa conversa anterior sobre a falta de apoio mesmo de outras mulheres com os mesmos valores, o que você acha que é necessário, até de forma estratégica, se a gente for pensar, que essas mulheres que estão nos assistindo e que, de repente, tenham ali uma sementinha plantada, mas o que elas precisam fazer, de que forma que elas precisam se preparar para entrar na política, porque isso é tão necessário, até para te dar o apoio nos valores cristãos. Exato, Carol. A política não é só a pessoa que está ali no mandato, que exerce no seu mandato. A política é todo um complemento de posições. Tem aquela mulher que ela vai sentir o chamado de ser uma parlamentar, seja vereadora, prefeita, deputada estadual, federal, enfim, governadora, e tem aquelas outras mulheres que a chamada dela vai ser liderar ou dar suporte para os parlamentares nos bastidores. Então, eu digo que uma pessoa que está numa cidade, está numa região, e ela se levanta, e ela faz um grupo na sua cidade, na sua igreja, um grupo de influência, um grupo com valores, ou uma pessoa que vai trabalhar nos bastidores da política, ajudando ali a parlamentar a se preparar, ou, de fato, a parlamentar, são áreas que vão se complementando. Então, eu convido, né, e chamo a todas as mulheres que estão nos assistindo, independente da idade, jovem ou adultas, enfim, que tenham valores como os nossos, valores muito bem consolidados, que querem um futuro para as nossas crianças, para o nosso país, um futuro sério, um futuro correto, querem que nossos crianças estejam no caminho do bem, um caminho de valores. Eu chamo e convido essas mulheres a entrarem na vida política, a estarem apoiando outras mulheres que tenham chamado de ingressar, ou, então, assim, a gente faz para se candidatarem, a se preparar, a entender como funciona, a conversar com parlamentares que já estão nesse meio. Nós temos hoje, somos poucas, nós somos unidas, parlamentares de diversos estados, e aí conversar com esses parlamentares e caminhar junto conosco na política, porque é importante. Às vezes, a gente se sente essa solidão, a gente se sente sozinho e se posicionar, né? É muito importante que a gente comece a ter coragem de se posicionar, coragem de se levantar, coragem de falar no grupo de amigos, que eu falo que a gente influencia desde uma pessoa a um milhão, não importa quantos seguidores a gente tem na rede social, não importa a posição que a gente está na nossa cidade, a gente influencia de uma pessoa a milhões de pessoas. E o importante é se posicionar, ter convicção dos valores, ter firmeza no seu posicionamento, e assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando o cenário político, mudando a participação das mulheres, tirando as mulheres aí um feminismo de destruição dos valores da igreja católica e trazendo mulheres que são mães, mulheres que têm a feminilidade, mulheres que sabem o valor de ser esposa, de ser mãe, de ser dona de casa, de ser uma mulher de fé com princípios. Kiara, também agora uma pergunta mais geral sobre a população mesmo, os eleitores, a sociedade, como que eles podem estar mais a par daquilo que realmente é importante, porque são tantos projetos que surgem, tantos que vão à mídia, mas muitos que não passam por ali, né? Como que você diria que a sociedade tem que se preparar e se envolver para saber o que realmente está passando, o que realmente eles precisam se posicionar, dar o suporte como você falou? Eu acho que, graças a Deus, cada dia que passa as pessoas estão mais entendendo das políticas, mais participativas, mais por dentro, sabe? Eu até recebo, cada dia mais eu recebo críticas, conselhos, ideias, elogios, então isso me alegra quando eu posto, igual eu postei um vídeo falando contra o aborto há nem uma semana e deu um milhão de pessoas que assistiram o meu vídeo, isso me conforta de saber que mais pessoas estão interessadas nesse assunto, estão por dentro desse assunto, mas como você falou, são várias assembleias no Brasil, tem a Câmara dos Deputados, tem o Senado, então são muitos projetos ao mesmo tempo acontecendo, tem hora que tem um projeto que tem um nome bonito, mas tem, às vezes, um jabuti ali dentro, tem algo que é errado ou é feio ali por trás, mas eu acho que o mais importante é a pessoa acompanhar aqueles parlamentares que ela votou, aqueles parlamentares que ela acredita, que ela se sente representado e aí ela entender o que está acontecendo, buscar estar por dentro e eu acho que as redes sociais hoje é o melhor caminho para que mais pessoas estejam a par, estejam por dentro do que vem acontecendo e não fiquem só numa fonte, porque muitas vezes a mídia, né, a mídia nacional, ela pode ser tendenciosa, ela pode ser, ela pode influenciar, então eu acho que as pessoas, elas precisam ir para as redes sociais pressionar por algum assunto, como eu falei anteriormente, a gente teve há pouco tempo o caso de uma tentativa de liberação de aborto em casos já permitidos na lei e o posicionamento de tantos que se levantaram fez com que o presidente voltasse atrás, isso é muito importante, então quando as pessoas entendem isso, que a força da população, ela faz com que um parlamentar vote assim ou vote daquele jeito, a gente entende que a gente tem uma força muito grande, a população tem uma força muito grande, então o conselho que eu dou e eu acho que a dica que eu dou é votar com consciência, acompanhar aqueles parlamentares que você votou e estar por dentro dos assuntos que estão sendo votados aí em todas as casas legislativas. Perfeito, Kiara, só mais uma pergunta agora um pouco mais pessoal, como que você faz para dar conta da parte profissional, dessa área política, da tua vida pessoal, você segue aí alguma fórmula? Então, eu falo que para a mulher é um pouco mais difícil, porque na minha visão a mulher, a primeira função da mulher, a primeira responsabilidade da mulher é cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, do seu casamento, do seu matrimônio, dos seus filhos, da sua casa, e hoje eu ainda não sou casada, não tenho a minha família, então com isso para mim é um pouco mais fácil conciliar, mas eu sou filha, eu sou irmã, então eu também tenho meu papel de mulher em casa muito bem entendido, porque não adianta você cuidar de uma nação, você cuidar de outras famílias, mas não cuidar da sua casa, do seu lar, mas é difícil, a gente tem aí uma dupla jornada, mas eu acho que a mulher tem esse dom, esse talento de dormir um pouco menos, de trabalhar e de ao mesmo tempo conciliar, a gente sabe que a mulher é da Bíblia, a mulher virtuosa é aquela que acordava mais cedo, preparava o café da manhã, mas trabalhava fora de casa, mas cuidava dos filhos, então é a mulher que tem que entender, eu estou tentando ainda, eu estou ainda nesse processo de entendimento, tem só um ano que eu estou na vida pública, mas eu realmente entrego muito para a vida pública, porque eu sei que é meu chamado, é minha vocação, mas ao mesmo tempo também eu entendo o meu papel de mulher no lar, que é também muito importante, como eu disse, em primeiro lugar, estar em primeiro lugar, eu tenho isso muito com a minha mãe, a minha mãe é uma inspiração para mim, é uma pessoa que me inspira, que eu admiro muito, ela, quando eu era mais, hoje ela não trabalha, mas quando eu era mais nova, ela também atuava na escola, dava aula, era professora, mas ela sempre teve na vida dela, no entendimento dela que cuidar do matrimônio, cuidar dos filhos, cuidar da sua casa era o principal, e aí a gente vai realmente cuidando aí das múltiplas funções que a mulher tem e que é o lindo de ser mulher, não tem nada mais bonito do que você poder engravidar, do que você poder cuidar, do que você poder gerir, e aí você vai cuidando e pincelando, trazendo um pouco do seu lar para a nação e um pouco da nação para dentro de casa. Com certeza, muito obrigada, viu minha querida, pelo seu tempo, falei com a Chiara Biondini, que é deputada estadual por Minas Gerais sobre o tema Mulheres na Política. Um abraço, viu? Vou rezar por você, tá? Um abraço, Rezem sim, todos que estamos assistindo, seja do Dino Gerais ou não, rezem por nós, porque a missão não é fácil, é árdua, quando a gente se levanta para falar de valores, por exemplo, contra o aborto, a gente sabe que o inferno se levanta também, mas a oração é que nos mantém de pé. Obrigada pela oportunidade, obrigada aí pela abertura desse tema, que é importante a gente ter esses espaços para falar. Obrigada pelo carinho, conte sempre comigo, viu? Obrigada, viu? Um abraço. E a gente vai para um intervalo, já já a gente vai falar sobre Noite de Louvor, então a gente sai com imagens da cidade de Vitória, da Conquista, na Bahia, canal 25.1 e terceiro maior município do estado da Bahia. Volte comigo para ficar por dentro do que vamos ter nos 10 anos de Noite de Louvor. Já eu volto. Noite de Louvor E nós estamos no mês de março, mês de São José, por isso, eu quero já fazer um convite para você especial. Nós estamos com a ação São José Providenciai. E você sabe quão importante é esse movimento que nós fazemos, essa ação, todos os anos, porque é agora que nós podemos crescer a nossa família e evangelizar. E você é a peça-chave para isso, porque eu tenho certeza que você tem pessoas ao redor de você que querem ajudar, querem fazer o bem e muitas vezes não sabem o caminho. E é por isso que nós estamos aqui como obra evangelizar para levar a pessoa de Jesus Cristo a todos os lares. Que coisa melhor que a gente pode fazer é levar a pessoa de Jesus Cristo, Ele que é a palavra viva. É isso que nós fazemos, nós evangelizamos e você é um evangelizador, você é uma evangelizadora junto conosco. Por isso, durante esse mês, indique três novos associados para que a gente possa entrar em contato e convidá-los a fazer parte também desta grande família que é uma benfeitora nacional a obra evangelizar é preciso. Você pode fazer de várias formas, você se ainda tem o boleto que foi lá em dezembro, não sei se você tem ainda, né? Se você tem, você pode preencher aquele formulário que foi junto, se não, você pode ir pelo nosso site que por lá também você pode fazer as suas indicações, você pode ligar pelo 0 operadora 41-322-16060 que agora a gente tem um 0800 que é o 410-6060. E eu quero aproveitar também já te incentivar você que é nosso associado que seja fiel porque também nós temos as nossas contas para pagar, viu? Então já vamos aproveitar esse comecinho de mês, de março, para que a gente já faça a nossa contribuição, já pegue o boleto, já faça a sua doação por Pix, como for melhor para você, para que a gente possa de fato continuar nesta evangelização. Então, muito obrigado a você que nos apoia todos os meses e nos ajude também durante este mês de março. Agora, como nós estamos nessa semana especial da mulher, nós preparamos uma série aqui para você que traz histórias de mulheres reais, mulheres que tiveram que enfrentar muitas vezes preconceito, falta de coragem delas mesmas, tiveram que usar de criatividade, tiveram que enfrentar o desânimo e tantas outras batalhas que as mulheres enfrentam para conseguir ser protagonistas da vida delas. Hoje, você vai acompanhar a história da Meire Gomes que começou vendendo produtos e hoje é embaixadora da própria marca. Acompanhe esse VT comigo. Formada em serviço social, há quase seis anos, Meire Gomes decidiu empreender. Começou a vender produtos de beleza, depois abriu um salão. O espaço exclusivo para atender mulheres é a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha. Comecei a vender para o consumidor final, vendia para as minhas amigas e elas mesmas me falavam Meire, você precisa dar um passo a mais. Quando eu fui entendendo a necessidade que tinha de mulheres que precisavam de especialistas, por exemplo, naquilo que eu faço que é o alisamento, isso me veio como algo certeiro. Eu sabia que eu precisava fazer algo a mais. É você juntar o útil ao agradável. Deus me proporcionou ter esse espaço e junto com isso eu entendo que faz parte do meu propósito de vida. Quando elas chegam no salão explicando a dor delas, o como que a estima dela está muito baixa por não ver um cabelo brilhoso, bonito, cheio de vida, ali entra o meu trabalho primordial, que é devolver essa autoestima. Eu sempre me dediquei muito, procurei conhecimento, estudei bastante e fui, de certa forma, me destacando. E a empresa, ela foi vendo todo esse meu crescimento. Quando eu recebi a proposta, foi impressionante, eu não consegui nem acreditar. eu já buscava algo, mas eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar a esse título de embaixadora. A principal mensagem, não desistam dos seus sonhos, sejam eles grandes, pequenos, independente de como que seja, você precisa perseverar. Você tem um objetivo, corre atrás dele, coloque Deus na frente e você vai conseguir conquistar os seus objetivos, porque sonhos eles foram feitos para serem realizados. Mulheres, você vai conhecer muitas histórias durante essa semana para te inspirar e que você também seja uma protagonista da sua vida. Hoje é um dia muito especial, viu, aqui na Obra Evangelizar, porque agora estamos oficialmente já nos preparando para uma década de noite de louvor. Hoje vai ser já o primeiro programa já estreando essa nova temporada deste ano especial de dez anos, dez anos de trajetória dez anos com grandes nomes e com muita força da oração em grupo, porque nós somos o maior grupo de oração nacional aqui na Obra Evangelizar, transmitido pela TV Evangelizar toda segunda-feira por dez anos. Então foram muitos cercos de Jericó, como você vê imagens, muitas orações para derrubar muralhas, muitas orações com a presença do santíssimo exposto, santíssimo sacramento. Muita música, muitas pregações e imagina como que vai ser esse ano de uma década. Hoje, pessoal, você viu a imagem já está preparada, já tem gente aguardando isso, que não são nem cinco horas da tarde, já são vinte para cinco. Então o pessoal já está chegando, porque esse grupo de oração, ele acontece aqui fisicamente, então as pessoas estão aqui rezando e nós nos unimos a você de todo o Brasil. Então olha que bênção nós podermos estar com uma família tão grande todas as segundas-feiras. E eu me lembro até hoje de uma conversa que nós tivemos aqui com o diretor da TV Evangelizar, falando que a segunda-feira ela era tida, pelo menos era para nós, como um dia assim mais, assim meio obscuro, um dia em que as pessoas vão mais desanimadas e nós viemos com a noite de louvor para quebrar isso, para dar um ânimo para as famílias. Essa noite que você se reúne e então a luz de Deus ilumina e vem com todo o poder. Essa é a proposta, por dez anos nós estamos vivendo isso e esse ano vai ser super especial. Hoje nós teremos a participação de Diego Fernandes, estará aqui com a gente, também padre Patrick Fernandes, olha os dois ali com o mesmo sobrenome, gente, parecem até irmãos, né? Vão estar aqui dando a presença, dando a bênção, então você de todo o Brasil vai poder acompanhar a partir das dezenove horas aqui pela TV Evangelizar, aí no conforto da sua casa e com muita oração. Então, aí na sua casa, acenda uma vela, faça desse momento um grupo, chame pessoas, chame a sua família, chame amigos e se reúna conosco às dezenove horas. E você que está aqui na região metropolitana, Curitiba, vai participar presencialmente? Pode vir para cá já, viu? Já tem uma fila ali fora no anfiteatro Jesus da Santa Chagas. Venha, participe conosco, é o primeiro de um grande ano, uma década, dez anos de noite de louvor. Eu vou me despedir de você por hoje, amanhã tem mais, Amanhã nós teremos uma convidada internacional, uma atriz espanhola, que interpretou, foi a protagonista do filme A Serva, que conta a vida de Santa Vicenta Maria, fundadora da Congregação das Irmãs Maria Imaculada. Então amanhã nós vamos falar com ela aqui às três e meia da tarde, tá? Te espero.